Olhando Tua Face Cláudia Ivanique Com amor e saudade, olho tua face. Percorro cada detalhe que me foi tão presente um dia. Enquanto tua boca sorri e a tensão se desfaz nos músculos da tua face, teus olhos tentam dizer algo que não foi dito. Olhando tua face, te perco e me sinto perto de ti outra vez. Cada detalhe da tua perfeição envolve os meus sentidos. Dentro desse meu tempo escasso que parei para te olhar, como se possível fosse entregar-me agora. Olhando tua face, chego a sentir a maciez um dia tão dedicado aos meus cuidados, tão sobra e destemida, tão lúcida e conduzente de mim. Posso ouvir tua voz, ainda que distante. Posso lembrar teus movimentos, tuas atividades intensas. Consigo sentir tua firmeza, tua direção, tuas afirmativas ou esclarecimentos. Mas, não posso saber da verdade que faltou. Não posso imaginar tuas certezas, pois, sendo assim, estaria tão somente a imaginar que jamais seria verdade. Um não dito, um fato omisso, uma expressão que não teve tempo de aflorar.